Eu queria que você voltasse para a casa novamente, eu queria Hoje sinto falta nos seus carinhos e eu recebi Quando eu era todinha, quando eu me perdi, eu me perdi Quando eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Quando eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Se for preciso minha vida, para de novo estar nos meus braços E eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Por que? Por que? Quando eu era todinha sua, me usava e me caia, me assinava, eu cacei de ficar só minha espelhão. Me fez isso aí, eu não sei, eu não sei se eu não me engano, é o último que eu vi, eu não sei se eu não me engano, é o último que eu vi, eu não me engano. Obrigado.